Está-se bem, mano. Está-se bem. E contigo, como é que estás? Deixa-me só pôr aqui o som também para o pessoal. Espera aí. Agora é que o pessoal está a te ouvir, olha. Acho que... A live da EA está quase a começar. Está quase aí a bombar, que eu já estou a ouvir a cena da estreia. Ok. Pronto, estamos a abrir o teu pack num instante. Tiraste a bosta? Tirar o som também para eles estarem a ouvirem como deve ser. Quanto vai estar com menos? Yeah, yeah. Bora abrir isto, bora abrir isto. Caraca, sete, vamos abrir aqui um pack da Aikon. Olha, vou-te já avisar, Cruzinha, que eu não tenho sorte nos packs da Aikon. Eu tenho menos. É, tens menos do que eu. Olha que eu sou o pior do mundo em packs da Aikon. Não sei se consegues ser pior do que eu. Ah, o... tem que... tem... 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 Ah, falta-se meter. Tranquilo, tranquilo. Faltam 34 segundos. Temos 34 segundos. Calma, calma. Dumbelé vale a pena. Digo-te já, vale a pena. E se não tivesse feito, fazia. Não tenho dinheiro. Hã? Não tenho dinheiro para isso. Ah, tão, mas... queres mesmo entregar isto e fazer isto em vez de me dar um belê? Sim, sim, aí já não vai ficar na rua. É, não jogas? Não, olha, siga, bora. Se queres mesmo... Ó, Tomás, tens de ter calma. Né, estava aqui a tentar ajudá-lo. Isto não é fácil. Ui, está quase a começar, vai começar, cheque. Vai começar, bora, bora abrir isto. Bora, 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 bora. Pá, vamos tirar aqui uma carta muito foda. Pera, 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 cruzinha. Ei, caraças, o que é que está aqui a dar? Então, vem ver isso. Ei, caraças, está aqui a dar qualquer coisa. Play live, não sei o quê, ainda não. Ainda não mostraram nada. Está certo. Ah, está aqui um bacana a falar. Está-se bem, está-se bem. Estamos tranquilos. Bem, bora lá então abrir isto aqui. Isto aqui é só um pack dite. Queres o Ronaldo ou queres o Figo? Não, vai colher o Ronaldo. Queres o Fenómeno? Sim, claro, então. Que graças, estás a pôr a expectativa. Então, bora, já está. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Brasileiro! Ai meu Deus! MCO! Rivaldo. PELÊ! É MARWEIZÃO! Ah pois, e agora? E agora, chat? E agora? Quem é que é o rei desta merda? O que é que o MARLEIZÃO tinha dito? MARLEIZÃO! Ah, já tens o Pelé? Tens o rei. Ah, obrigado, obrigado. Agora assustaste, não? Pensava que te ias dizer... Ah, tenho o Pelé aí, entra. Está a ver. Muito fácil, chat. Muito fácil. Muito fácil, chat. Quem é que quer que eu abro? Vá, vá. Mandem os vossos pegs que o MARLEIZÃO abre, vá. Quem é que quer? Eu tinha dito que eu era o rei desta merda. Aquilo era bluff. Era para enganar a EA. E resultou... Pá, ia dizer aí, coitadito. Coitadito. Pá, entretanto, se não quiseres o Pelé, podes-me dar. Boa. Pá, Pelé. Quem é que vai tirar uma print, chat? Tirem uma print disto. Clipem esta bosta. Quero um clip disto, chat. Quem é que me vai clipar isto? Quem é que me vai mandar também para o Insta uma print disto, chat? Quem é que vai ser o rei que vai fazer isto? Pelézão da Massa. Atenção. Não é em qualquer um. Pelé. God Pelé, chat. God Pelé. Atenção. MARLEIZÃO aqui... Eu estava à espera do... Do Alcoxa. No Alcoxa. No Alcoxa. No Alcoxa. No Alcoxa. No Alcoxinha. Respeita a minha história, não é? Este... MARLEIZÃO serve para tirar ou para tirar Pelés? Ronaldos. Para tirar Pelés? Ronaldos. MARLEIZÃO. OK. Vamos andar embora, não é? Pronto. Chega de FIFA 20. Vamos para o FIFA 21, vá. Tens de largar o FIFA. Tens de largar o FIFA. A partir daqui é para largar o FIFA. Previste o Pelé? Mas quem é que clipou? Eu quero um clip disto. Quem é que clipou, chat? Quem é que clipou? Pá, ninguém clipou. Estão a brincar comigo. Estão a brincar comigo. Ninguém clipou, chat. Graças. Como assim? Como é que ninguém me clipa isto? Aí. Bem, vamos mandar embora. Pá. Vou ter-te fazer. Vou ter-te fazer para te libertares do FIFA. Estavas mas é que ias deixar de jogar. Pá. Agora, ai, ai. Manda-te isto de propósito. Né? De propósito. Já estão a vir lá em Tomás. Aqueles são sacanas os gajos. Ah, a ganda Miguel. Muito obrigado. A ganda Tomás também. Afinal, temos clipes. Pá. E mandem-me também para o Instagram uma print, ok? Uma print bacana para depois meter nas stories. Pelé. Pá. Pelé. Muito fácil. Muito fácil. Encaixa-te na tua equipa? É para a equipa. Eu estou a jogar com o Dalot agora. Eu estou a jogar com o Dalot.